Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Seja bem-vinda a mais um espaço feminino. Sejam bem-vindos, vou falar para todo mundo, né? Mas em especial as mulheres, já que o nosso espaço é feminino. Hoje o nosso tema é muito interessante. A gente está falando na abertura, né? Que a gente quer ser feliz e a gente também quer compartilhar a nossa vida com alguém, né? E a gente vai falar sobre a importância do namoro no relacionamento, né? Na vida, para construir uma família. Qual é esse tempo? Tem um tempo determinado? Como é que começa esse relacionamento? Como é que é esse namoro? Um namoro saudável, bacana? A família tem que aprovar? São tantos pontos, né? Que são interessantes a gente discutir e conversar sobre esse assunto. E eu quero convidar você para já compartilhar com seus amigos sobre esse tema especial. Se você conhece alguém, eu já estou pensando em algumas pessoas que eu conheço que gostariam de entrar nesse bate-papo, né? De participar desse momento. Então, passa uma mensagem para ela rapidinho e convida ela a acessar o nosso site ou então ligar a televisão para assistir o nosso programa. Quero apresentar para você os nossos convidados que estão aqui com a gente. É a Esther Câmara de Andrade. Ela é psicóloga. Obrigada, Esther. Eu que agradeço, Luana, o convite. É um prazer estar aqui e falar de um tema tão importante. É a primeira vez que ela está aqui, mas eu já me sinto íntimo, porque Câmara, né? Então é da família. É verdade, eu também estou à vontade. Fique à vontade mesmo. Vamos conversar sobre esse assunto também com a Glaucia Mendes. Já esteve aqui comigo, né, Glaucia? Isso. É um prazer ter vocês de volta. Eu agradeço o convite. Tenho certeza que a gente vai produzir uma coisa muito bacana hoje aqui juntinhas. Amém. E vamos ter um louvor com a Keila Gleick. É Gleice? Gleick? É Keila Gleick. Isso, Gleick. É bem diferente do seu sobrenome. De onde é a origem? Então, foi a minha mãe que escolheu esse nome. Era o nome de uma boneca que a minha tia tinha. Então, assim, origem, origem mesmo não se sabe, né? Mas eu sei que era o nome de uma boneca. É bem interessante. Combina com o teu nome, né? Ke Keila com K. E vamos ter um artesanato especial com o Felipe Romano. Ele vai fazer uma pulseira em macrame? Macrame. Macrame. Isso. E eu já fiquei curiosa. Tem uma pulseira pronta aí pra gente mostrar? Tem, tem. Bem interessante. É tipo um couro ou é um... Não, é um cordão. É um cordão. É um cordão, hein. Então, daqui a pouquinho a gente vai descobrir todos esses mistérios dessa trança. Eu tô aqui com uma trança no cabelo, mas essa daí... Isso, é bem próximo, é bem próximo disso. Mas essa é bem complexa, hein? Vamos fazer no seu cabelo também no final do programa. Vamos daqui a pouquinho, então. Bem interessante, hein? Por isso também estimular, né, os homens pra assistir o nosso programa e aprender a fazer esse artesanato legal e fazer pulseiras, confeccionar pulseiras. Falando sobre, então, o nosso assunto. A importância do namoro no relacionamento. Qual é? Quem quer começar falando? Eu queria começar falando, então. O namoro é um momento muito especial na vida humana e que a gente não deve se privar desse momento do namoro, de conhecer uma pessoa, de se apaixonar, de descobrir as diferenças e aquilo que é comum. É uma etapa importante. E por ser muito importante, a gente tem que ter alguns cuidados enquanto a gente tá se descobrindo nessa fase de namoro. Geralmente na adolescência, né? Mas existem pessoas que até com um pouco mais de idade ainda estão nessa busca de um companheiro, de uma companheira. E a gente tava até conversando antes do programa que é necessário a gente ter alguns critérios. nem tanto e nem tão pouco. Tem gente que é tão exigente que não namoraria nenhum anjo, né? E tem gente que é tão sem critério que namoraria até um poste. Então a gente tem que ter um equilíbrio nesse daí, né? Verdade. Com certeza. Eu costumo dizer que até pra ser feliz é preciso ter coragem, né? E o namoro justamente é o início de uma fase muito importante e que a gente precisa tá aberto pro novo, aberto pra conhecer o outro, porque o outro, assim como a colega disse, tem seus valores, tem toda a sua construção. E é justamente isso que é o namoro, é uma construção. Duas pessoas diferentes, mas com suas similaridades e construindo algo que talvez se torne um relacionamento mais sério. Porque a intenção de entrar no namoro é esse, né? É você se relacionar pra se conhecer, pra construir uma família. Com certeza. Mas acho que daqui a pouquinho a gente vai conversar muito sobre esse assunto, falando que tem muita gente entrando, né? Em relacionamentos, atrás de relacionamentos, se relacionando, frustrando, cheio de ferida, cheio de mágoa. Sim. E aí às vezes até desvaloriza algo que é tão importante que é esse momento, né? Esse primeiro momento. É verdade, com certeza. Vocês têm história pra contar do namoro de vocês? Ah, eu tenho. Acho que vocês estão casadas. Eu também tenho. Vocês estão casadas e já estão namorando. Olha, eu já tenho, já fiz bodas de prata, já fiz, vamos fazer 27 anos de casados. E o meu namorado, quer dizer, o meu atual marido, né? Antes da gente ser namorado, a gente era muito amigo. Eu tinha um outro namorado. Olha que loucura. E ele era meu amigo confidente. Mas depois tu conta essa história, tá? Ah, então eu espero. Muitas histórias pra contar. Muitas histórias pra contar. Mas agora eu quero chamar a Keila pra louvar pra gente. É a música Sublime Amor do CD Dependente. Vem pra cá. Isso. Jesus, teu nome é santo, és poderoso. Que em todo universo, és rei. Não há como expressar com palavras, como é grande o teu amor. Atraiu-me além do véu, pra te encontrar, e no santo dos santos, te adorar, imensurável és, majestoso. Amor de Deus sobre todas as nações e em todo universo. Sublime Amor de Deus sobre todas as nações e em todo universo. Sublime Amor de Deus sobre todas as nações e em todo universo. Sublime Amor de Deus sobre todas as nações e em todo universo. Sublime Amor de Deus sobre todas as nações e em todo universo. Sublime Amor de Deus sobre todas as nações e em todo universo. Amor, amor de Deus Sobre todas as nações E em todo o universo Agora sempre é vencedor Sobre amor, amor de Deus Sobre todas as nações E em todo o universo Agora sempre é vencedor Sobre amor Amor, amor de Deus Sobre todas as nações E em todo o universo Agora sempre é vencedor Sobre amor, amor de Deus Sobre todas as nações E em todo o universo Já estou aqui no artesanato Nesse momento Que vai ser bem diferente Estava falando no início No primeiro bloco Que eu tenho uma trança aqui Que eu sei fazer essa trança Mas essa aqui é um pouquinho mais complexa Quero então te perguntar E te agradecer Já por dar a tua presença Eu que agradeço Como é que tudo isso começou? Esse artesanato Fazendo pulseira Olha, foi um programa Bem parecido com o seu Só que há mais de 20 anos atrás Sério? Era criança E eu aprendi justamente isso Aqui que eu vou ensinar hoje Para vocês Esse ponto Que é o primeiro ponto É o ponto básico do macramê Você assistiu alguém fazer? Assisti um programa desse Tentei fazer em casa Fiz um chaveiro na época E fiquei muitos anos sem fazer E depois, um pouco mais velho Eu resolvi fazer isso Para trabalhar Que curioso E aí pesquisei um pouco mais Vindo outros pontos diferentes E comecei a trabalhar com isso recentemente Muito bonito Cheio É bem assim Olhando assim Bem Trabalhado mesmo Bem desenhadinho Fica perfeito Então vamos lá Você que está em casa Está vendo? Ele trabalha com isso Começou com criança Isso E foi se aperfeiçoando A gente se aperfeiçoa sempre Sempre A vida toda A gente está aprendendo alguma coisa É uma caminhada E por isso esse espaço Para você aprender também Vamos para o material então? Sim A gente vai precisar aqui Do cordão encerado Uma tesoura Para cortar essas peças E o que eu vou utilizar hoje Vai utilizar um pingente Que pode ser a escolha de vocês Eu vou utilizar aqui Um de madeira Porque é o foco do meu trabalho Eu trabalho com peças de madeira Junto com o macramê E combina com a cor E combina com a cor É bem próximo da cor Do cordão Esse cordão aqui Por que você escolheu ele? Eu trabalho com cordões Só com cordões naturais Esse aqui é de algodão Os dois são de algodão E eu procuro não utilizar peças de animais Como couro Ossos Muita gente utiliza ossos Para fazer esse pingente Entendi Com cuidado com a natureza Com cuidado com a natureza Necessária hoje em dia Então vamos lá? Como é que faz? Estou curiosa Vamos lá Esse cordãozinho Também é chamado de Pulseira da Amizade Muitos adolescentes fazem Para dar de presente Para o seu amigo de colégio Para o seu amigo de turma Ou para o seu familiar Foi esse O meu primeiro Alvo foi esse mesmo Legal E vamos começar então A fazer a peça? Uhum Aqui a gente tem Um pingente Que vai no meio De uma pulseira E ele tem dois furinhos aqui Cada furinho desse Vai sair um cordão Para um dos lados Para envolver O pulso da pessoa Tá? Então eu cortei aqui já As duas abinhas Que vão por fora Elas são aproximadamente A metade De um pulso Quando dobradas ao meio Ela precisa ser usada Dupla assim Dobrada Normalmente ela é um Um cordãozinho esticado Então a gente dobra ele Aqui ao meio Eu vou passar ele Pelo buraquinho da pulseira Só um detalhe Até aí é simples Só um detalhe A gente tem dois jeitos De passar E cada um dá um resultado Diferente E pode ser usado De qualquer uma das formas Só tem que fazer igual Dos dois lados Ou você coloca por cima Se colocar por cima Esse primeiro ponto aqui Ele vai ficar Para cima Ele fica uma alcinha Aqui para cima Se eu colocar por baixo A salsa vai ficar Para baixo Não vai ser tão visível Os dois pontos São legais Se fazer Nesse caso aqui Eu vou botar por baixo Eu vou botar um lado Só depois que a gente Fizer esse aqui Eu faço O outro Dá uma apertadinha Ele tem que ficar bem justinho Aqui para não dar uma folga Tá Tá colocado aqui Agora a gente vai fazer O macramê em si Que é o ponto Que vai em volta Disso aqui Esse trançado Ele vai ser feito Em volta Dessa base Isso aqui é uma guia Para ele Interessante Porque eu não tenho ideia Como é que faz Para fazer essa guia A gente usa mais ou menos De três a quatro vezes O tamanho Do que a gente está fazendo Se eu estou usando Esse tamanho aqui Eu vou medir Uma Duas Três Quatro vezes o tamanho Dessa peça aqui Desse comprimento E vou cortar Se quiserem fazer Com um pouquinho mais de folga No início é bom Vocês vão estar treinando O ponto às vezes Fica um pouquinho folgado E vai faltar corda Para você terminar Tá Então deixa aqui Esse é do outro lado Da pulseira E vamos a esse aqui Aqui a outra A gente pode começar Também aqui Tanto por baixo Como por cima Por baixo vai ser mais fácil Para quem está começando agora Primeiro vamos medir aqui O meio Aproximadamente Dobrar Eu vou passar aqui por baixo E vamos fazer o primeiro ponto É o mais difícil Depois fica mais fácil De você segurar Tá Eu estou fazendo aqui na mão Que eu já estou acostumado A fazer assim Mas vocês podem pegar em casa Prender isso aqui Com um alfinete Em uma almofada Bota uma almofadinha aqui embaixo Prende isso aqui Espeta com um alfinete na almofada Que ele vai segurar isso aqui Preso para vocês Então pede para alguém segurar Ou pede para alguém Ninguém vai ter essa paciência Vamos lá Vamos lá O primeiro ponto A linha da A linha de um dos lados No caso aqui A minha direita Eu vou passar por cima Da guia Sempre em relação A guia Eu vou passar ele Por cima da guia E por cima da outra linha Que está aqui do outro lado Então ficou aqui Um círculo Eu vou pegar a linha Do outro lado Vou passar por cima Perdão Essa aqui eu passo por baixo Da guia E depois passo por cima Da outra linha Tem uma lá em cima Essa aqui Ah não As duas embaixo Está tudo embaixo Isso Passei por baixo Passo por cima Da que está do outro lado A outra linha Do outro lado Eu passo por cima Da guia E por dentro Desse círculo Que se formou aqui Tá É um nó É um nó Então a gente vai apertar aqui Deixei meio folgado Quer que segure aqui Para ti Essa ajuda Não Puxa aqui para mim Que eu botei meio grande Para mostrar bem na câmera Ficou difícil de eu alcançar Para puxar Aperta Bem esse nó aqui Junta ele aqui No final E aperta bem o nó Tá Agora a gente vai sempre intercalar Essa primeira aqui No primeiro nó Eu tinha passado por baixo E dado a volta Agora eu tenho que fazer o inverso Desse lado aqui Passar por baixo E por cima da outra E a outra Por cima da guia E por dentro Aqui do laço E aperto novamente E agora a gente vai sempre intercalando Para facilitar a visualização Quando eu fizer mais dois pontos Eu vou mostrar para vocês Um esqueminha Para você não se perder Porque acontece da gente se perder E esquecer Ah eu estava fazendo com esse Ou com esse Eu já não sei mais E aí no começo eu desfazia tudo E começava tudo de novo Você perde um tempão E tem como você ver aqui Onde é que você está Sem precisar desfazer tudo Eu vou ensinar já para vocês Deixa eu só fazer mais pontos Para vocês conseguirem visualizar Então eu já fiz Fiz primeiro com esse Segundo com esse O terceiro do lado de cá Deixa um lacinho Em casa você faz assim Faz menor Porque se eu fizer grande Como eu estava fazendo Os primeiros aqui Para mostrar para vocês Eles não conseguem apertar sozinhos Como eu tive dificuldade também Tá? Fez aqui Passou por baixo Passou por cima da outra Pega a outra E passa por dentro do laço E aperta Na verdade não é uma trança São nós São nós O macramê são vários nós Parece trança Mas eu já vi pessoas Fazerem no cabelo Tem, tem, tem Os penteados assim Com nozinhos Mais um aqui Esse eu vou fazer rapidinho Sem mostrar Para mostrar para vocês Como é que vocês contam Onde vocês estão Se vocês olharem bem De pertinho aqui Ele forma um circulozinho Por fora Tá? Para cima Esse circulozinho Ele é formado Do lado que foi Por último Então Esse aqui foi o último lado Porque esse lacinho Está para cima Então se esse aqui Foi por último Eu começo pelo outro Já venho para cá Passa por baixo Passa por baixo E por cima do fio Passa por cima do outro Fio do outro lado E passa o fio do outro lado Por dentro Isso Isso Aqui a gente tem várias coisas Que a gente pode mesclar Se a pessoa quiser Nesse momento aqui Ela pode colocar miçangas Passa aqui por dentro do fio Coloca uma miçanga aqui Uma do outro lado E a miçanga vai ficar aqui no meio Entendi Ou pode passar a miçanga aqui no meio Coloca-la aqui E ela poderia por exemplo Uma ideia Encerrar aqui Por exemplo Fechar um nó Embaixo E começar Não E começar Uma outra cor Por exemplo Aquela cinza Aí mesclar Que cor Pode sim Só que aqui como eu estou Com espessuras diferentes Essa cinza é mais fininha Eu não vou conseguir misturar Aqui Para mostrar para vocês Mas pode fazer isso Para eu encerrar esse Para começar outro Eu faria um nozinho Embaixo Como é que você vai Faria um nozinho Aqui embaixo A gente dá um nozinho Aqui simples Aí começa outro E começa a fazer o outro Legal Ou Se quiser Quiser misturar cores assim Deixa esse aqui solto E na hora de Botar outra cor Usa os quatro Como guia no meio Entendi Aí faz depois de novo E depois mais na frente Se quiser voltar Fazer com essa cor aqui Você já tira ela daqui Bota outra como guia Entendi E continua fazendo Perfeito E aí é só seguir Essa regra aí É só seguir essa regrinha aqui E depois eu vou mostrar Como é que a gente faz o fecho Tá Termina para a gente Depois então no final Você mostra esse fechinho Para a gente Com certeza Que aí eu volto aqui com ele Para a gente aprender a fechar Essa pulseira Você que chegou Uma pulseira artesanal Que ele faz E a pulseira da amizade A pulseirinha da amizade Então acho que eu vou ter que aprender A fazer várias dessas Várias Muitos amigos São muitos amigos Cada um tem que ganhar um Senão fica triste Obrigada Obrigada a você Daqui a pouquinho a gente volta Então Felipe Enquanto isso eu vou aqui Com as meninas Para a gente conversar Esse assunto tão interessante Quem é? Qual é a mulher que não gosta De falar sobre namoro De... Desde criança a gente fica A minha filha perguntou Assim Um dia desse Ela viu uma foto Lá em casa De casada com meu marido Ela falou Mamãe Imagina Ela tinha 4 anos na época Vai fazer 6 Mamãe Quem é que eu vou casar? Ai meu Deus Olha Com a alma que Deus vai preparar Eu falei Eu tenho que ensinar ela Direitinho Como é que é essa história Para ela não se pressar Mas não é isso Desde o início Que a gente pensa no namoro É certeza Faz parte É importante Se pensar sobre isso? É importante É importante sim Porque O que é o namoro? O namoro É o passo inicial Para um relacionamento Ou seja É do namoro Que passa para o noivado Para tomar a decisão Para chegar em um casamento Então é no namoro Que os jovens Eles começam a se conhecer O que cada um O que cada um gosta O que cada um não gosta A família Então assim É importante Porque a gente sabe Que no mundo Que a gente vive hoje Infelizmente Nem todo mundo Pensa da mesma forma Tem as mesmas Os mesmos gostos E eu falo isso Tanto do lado positivo Quanto do lado negativo também Porque a gente sabe Que Infelizmente Hoje também Existem muitos relacionamentos Que estão se desgastando Estão Não estão indo Até o fim Não estão cumprindo O seu propósito Então assim Tudo começa onde? No namoro Para que serve então Esse tempo De namoro? É uma construção Como a gente disse No início Esse início do namoro Ele realmente Vai trazer toda Essa maturidade Essa construção Da maturidade E como você falou A criança O jovem Ele percebe Nas relações familiares Nas relações Que ele tem O que é o amor? Através das relações É que a criança E o adolescente Começa A se perceber E ter essa percepção Do outro É no namoro Que eu conheço A família Sim Que eu vejo Como ela age A pessoa age Como ela reage Com certeza E é interessante Que por exemplo Quando a gente vai entrando Na adolescência A gente começa A despertar Esse olhar Para o outro Com algum tipo De interesse O coração acelera Às vezes A mão sua Quando vê Aquele menino Ai meu Deus do céu Ele é maravilhoso Começa a ter uma percepção Maior dos sentimentos É Tem um despertamento Nessa fase da adolescência Então assim Lá na minha casa Minha mãe estabeleceu Uma regra Desde sempre Vocês vão namorar A partir de 15 anos Porque ela considerava Só pode a partir Porque ela considerava Que antes disso Meu pai era 18 Olha Então minha mãe Foi generosa Eu não sabia Porque ela considerava Que antes disso A gente tem aquele despertamento Aqueles impulsos Mas aí a gente ainda Não tem o mínimo De maturidade Para a gente lidar Com esse outro Né Dessa descoberta Do namoro Então tem sim Os impulsos Do nosso corpo O coração acelera Né A gente fica pensando Fica imaginando Coisas Fica sonhando Com o namorado E tal Mas às vezes A gente ainda não tem Uma dimensão maior Do que isso significa No namoro A gente vai se conhecer Falando nessa questão De criança A gente vê que hoje em dia Com a ideologia de gênero Tem se deturpado muito O início E o relacionamento Do ser humano Né Sim Porque na verdade Deus ele nos criou Para nos relacionar Homem e mulher Né Ou para reproduzir Para que gerasse Uma família E tudo mais Então assim É importante Nessa fase Também dizer Minha filha Ou meu filho Olha Um dia você vai Conversar e dizer Como é que vai ser Quem é O ideal Sim Eu acho que às vezes Os pais Eles acabam Se privando muito De ter esse tipo De conversa Esse tipo de orientação Que é fundamental Porque se ele não conversa Outra pessoa vai conversar Sim Ele vai ter outras informações Em desenho Em filme Sim É verdade Não Assim Delegar essa responsabilidade Para o outro Realmente complica A construção Desses valores E realmente A gente vê Que a gente está tentando Resgatar Da mesma forma O ser humano Ele tenta Fugir Mas ele volta Sempre para o movimento De resgatar Esses valores Que a família Realmente É a referência É a base Para essa escolha Porque a gente tem No início Todo relacionamento Tem o ideal Essa percepção Do ideal Mas realmente O relacionamento Ele caminha Para o real Ou seja Para perceber O outro Justamente Na sua totalidade Esse negócio interessante É ressaltar Que o namoro Ele não é Um simples prazer Sim Porque a gente vê Muitas pessoas Namorando Entre aspas Porque nem dura Uma semana Mas assim É Para o meu prazer Sim Para o prazer De se dar De ficar sozinho Para não ficar sozinho Não quer estar sozinho Não quer curtir Mas a realidade Do namoro Ele é para Constituir uma família É para algo futuro Não pode ser De qualquer jeito Começar com qualquer um Como a gente Iniciou falando Tem que ser Com um propósito Certo Estabelecido Por isso Eu tenho cuidado E cautela E também Não vou namorar Tão cedo Porque nem tenho tempo Ainda nem idade Maturidade Como você falou Para ter um relacionamento Sério Sim Que exige Da pessoa Muitas questões Sim Por isso que é importante Que os próprios pais Se despertem Para isso Sim Porque Hoje em dia Passa-se a educação Passa-se a responsabilidade Da educação Dos jovens Para as escolas Para outras pessoas E os pais mesmo Não têm assumido Essa responsabilidade E aí Começa a haver Esse desequilíbrio Na sociedade Por que será Que acontece Então isso A pessoa Não entender Desse namoro Da importância Desse namoro Eu acho Que foi esvaziado Ao longo de algum tempo Essa figura Orientadora Dos pais Então a própria mídia Massifica na cabeça Da juventude Que ele é livre Que ele tem que escolher Que ele é que é dono de si Tem que curtir Tem que curtir Tem que aproveitar A vida Tem que ser feliz Não importa como O importante é ser feliz Quer dizer Mesmo que você esteja Fazendo algo nocivo Mas se te dá prazer Se a felicidade Então está permitido E não é uma realidade Agora o modo também Como esse pai E essa mãe Precisam se aproximar Também é importante Não é se aproximar Numa postura De só proibição Mas de orientação De conversar De contar suas experiências De abrir Ampliar o horizonte Desse adolescente Que está numa descoberta Que está numa curiosidade Que tem um mundo De informações na internet Na escola Na rua Então se os pais A mãe O pai Não dá um contraponto Pra esse assunto Ele fica muito esvaziado Em como ele pode lidar com isso E aí tem o prejuízo Com certeza Interessante Isso que minha colega falou Que na minha época Gente Eu não tenho muita idade Eu tenho 29 anos E já não tenho problema De falar Então o que acontece Na minha época Na minha adolescência Assim que eu comecei A ter esses despertamentos Sentimentos Pra um coleguinha Alguém que gostasse A minha mãe Ela foi muito minha amiga A minha mãe Ela não me impedia De namorar Ela dizia pra mim Olha eu não vou te impedir De namorar E eu por outro lado Também não era aquela Adolescente Que ah Eu quero namorar Eu quero namorar Ah não Eu tenho que ali Tenho que beijar Tenho que fazer isso Não Eu encontrei na minha mãe Alguém Que eu pudesse conversar Eu chegava pra ela Mãe Tô sentindo isso Falando Quer namorar comigo E era tão assim Engraçado Que a gente nem namorava Não era aquele namoro Sabe Mas era pra dizer Que tava namorando A adolescente Ele namora Platônico né Ele namora Quando a pessoa descobre Ela termina Entendeu Então já era só pra dizer Que tava namorando Mas minha mãe sempre vinha De filha Cuidado De imaginar De pensar É Faz parte Daqui a pouquinho Você vai voltar Mais com esse bate-papo Delicioso E super bacana Não sai daí Hoje no Espaço Menino Nós estamos falando Sobre a importância Do namoro No relacionamento E eu me venho à mente Algumas situações bíblicas Uma delas É de Isaac com Rebeca É uma história linda De namoro E que o pai dele Pediu pro servo Procurar Lá no meio Da parentela dele Alguém Que fosse a pessoa Pra casar Com o filho Dele E daí o servo Vai Todo temeroso Né Mas colocando Diante de Deus Orando pra Deus De Orientar De Abraão Orientar E aí ele E foi interessante Que Deus realmente Guiou ele Pra pessoa certa E era uma mulher Né Que a gente via Esforçada Uma mulher Que fez de tudo Pra agradar Até uma pessoa Que era estranha Ou seja Uma pessoa amorosa Né Uma pessoa compassiva E aí ela Se posicionou Né Quando ele Mostrou Tudo aquilo Que tinha sido orientado Ela disse Eu vou Aí chega Vai né Ao encontro De Isaac E lá ela pergunta É aquele ali? Aí ele falou É o meu senhor Isaac Que ela se cobre Pra encontrar com ele Então ela tava animada Né Mas ela tava prudente Isso eu acho Que é uma essência Muito legal Pra gente falar Pra quem tá aí Né Em busca De um parceiro De uma pessoa Pra se relacionar Pra namorar Pra conhecer Noivar Casar Essa questão Que a gente tem visto Muitas mulheres Se atirando Né Loucas Procurando Um namorado A gente até vê sites Né De relacionamentos Eu não sei se Como é que funciona Isso Mas É Como é que a gente Qual é o procedimento Como é que uma mulher Deve Né Que a gente tá falando Daquele espaço feminino Com mulheres Como a mulher Deve proceder Como deve ser Deve ser essa atitude Dessa Da mulher Que está né Querendo namorar Ou está namorando Qual é a atitude É Você tocou num ponto aí Bem importante Que é a questão Da carência Que tem impulsionado As pessoas A iniciar um relacionamento E aí Vem a questão Do auto amor Né Que antes de você Iniciar um relacionamento É importante você desenvolver O auto amor Você se perceber Pra você estar aberto Pra uma relação Porque O relacionamento É como uma viagem Pra um lugar Que você nunca conheceu Né Você tem que realmente Estar aberto Pro novo Pra receber essa pessoa Mas antes disso Você tem que estar ciente Do que você quer É uma escolha Porque se eu não tiver Esse auto amor O que que acontece? Se você não tiver O auto amor Você começa A escolher Um relacionamento Na percepção dos outros E não na sua percepção Você lê Alguma coisa na internet Você Vê algo Enfim Você começa A ver o relacionamento Do outro Como ideal Pra você Né E quando você escolhe Um parceiro Você escolhe Pelos seus valores Pelo seu propósito De vida Essa construção Do relacionamento Tá intimamente ligado Com aquilo que você deseja Com aquilo que você quer E é justamente Por isso que os relacionamentos Hoje eles não dão certo E a pessoa começa De repente Do nada Vamos dizer assim Ficando Né Conversou com a pessoa Nem sabe direito Quem é O histórico Daquela pessoa Pra saber Olha Você tem intenção De casar? Aí a pessoa fala assim Não Eu não tenho Aí termina Sim Aí falo Mas se eu tivesse conversado Antes Sim Olha Eu sou uma pessoa séria Sim E eu gostaria de saber Se você quiser Entrar no relacionamento Comigo É É desse jeito Tem isso gente Ou é história Existe isso E tem um exemplo assim Que eu acho muito fácil Da gente entender Se eu quero comer maçã Eu tenho que ir pra baixo De uma macieira Não adianta eu ir pra baixo De uma goiabeira Isso Então Que tipo de pessoa Você quer Pra ser seu namorado Seu noivo Seu marido Seu companheiro Então às vezes a gente Por exemplo Existem congressos de jovens Existem retiros de jovens Acampamentos Encontros Se o jovem Que eu quero buscar Se é um rapaz de Deus Se é um menino Ministérios fortes Como escolher esperar Sim Vários ministérios Que trabalham Livros É Que trabalham com essa ênfase Pra pessoa se educar Pra isso Porque a vida é assim Se você não Não estuda Se quer namorar E você vive de qualquer jeito É Eu acho que Saiba o que que é Pra antes Porque se a pessoa Tá querendo um rapaz cristão Um rapaz comprometido Com Deus Com a igreja Mas se ela nunca Está num ambiente Onde esse rapaz Comumente está Como ela vai encontrar Aí vai fazer escolhas Por rapazes Ou que tem vícios Ou que tem vícios Ou que não querem nada Saber Tem outros valores Até que ferem a fé cristã Então Pra gente saber O que a gente quer A gente tem que estar No lugar certo Pra onde essas pessoas estão E se posicionar Exatamente E ficar atento Eu lembro Eu estava até conversando Com meus colegas Aqui no início Sobre dependência Sobre depender de Deus Antes de eu começar A me relacionar Com meu esposo Eu sempre orava O Senhor E eu falava Pai Eu quero me relacionar Com uma pessoa Que te ame Que tema o Senhor E eu não quero errar Pai Eu não quero errar Porque eu sei que O relacionamento Ele não é um mar de rosas Existe Existem momentos bons Mas existem momentos difíceis também São pessoas diferentes São pessoas diferentes Então assim Eu não quero iniciar algo Pra mais tarde Acabou Eu não quero Então assim Eu sempre tive Essa preocupação De escolher De buscar em Deus Até que um dia Atenta A esse direcionamento Eu conheci o meu esposo E ainda orando Nós recebemos ali É uma confirmação Do Senhor Porque isso acontece É verdade Queridos Isso acontece A minha história É muito forte também Eu acho que é Que bom Isso acontece Se a gente realmente Ficar a essa disposição De receber do Senhor Esse direcionamento Ele dá É verdade É verdade É verdade Com certeza E o relacionamento É um convite Tanto pra perceber Os aspectos positivos Quanto os negativos Também Tem que ficar atenta Como eu falei no começo A gente não pode ser tão exigente Que ninguém Seja suficientemente capaz De nos amar E de nós amarmos Mas também A gente tem que ter um mínimo Do que a gente considera importante E a gente pode se desenvolver E a gente pode se desenvolver ali Junto com aquela pessoa Acho que os pastores também Eles são ótimos Existem muitos Os pastores de jovens Eles são ótimas referências Pra te auxiliar Você que está em casa Não deixe de conversar Acho que muitas pessoas erram Chegou uma pessoa comigo Que falou assim mesmo Ai Luana Tô gostando de um rapaz Eu vou sair com ele hoje Eu falei E seu pai já sabe? A sua mãe já sabe? Por que não? Ela falou Não sabe Por que não? É errado? Então se é errado Será que vale a pena você fazer? Gente, pensa Porque tem muita gente fazendo isso Pensa no olhinho De pai e mãe Pra bater o olho Não, e sem dizer Não, e se esconder Não tem por que esconder Algo tão natural Tão legal E hoje a gente escuta histórias também Não é querendo gerar um pânico Mas a gente tem toda sorte de pessoas Não é raro a gente assistir um noticiário De um caso De amor De paixão Que acaba numa tragédia Então é importante ter cuidado Pra depois a gente não estar lamentando Numa coisa que podia ter sido evitada Existe uma palavra Que chama corte Vocês já ouviram falar sobre corte? Que é o namoro Que não é Na verdade é o momento de se conhecer Antes do namoro Então a pessoa Ela tem, por exemplo É uma amizade colorida Eu tenho a intenção Mas eu vou me conter Pra primeiro ser um amigo Porque antes de eu até me envolver Dar um beijo Alguma coisa mais íntima Eu vou poder saber Se realmente essa pessoa é bacana Eu passei pela corte Ah, é? Quatro meses de corte Então funcionou Funcionou Porque o que aconteceu? A gente nem pegava na mão Era uma coisa A minha mãe falava Lona, tu vai pro céu Desse jeito Vai ser arrebatada Mas é um cuidado, sabe? O meu pastor Ele tinha muito esse cuidado Tem que ter esses procedimentos Conheça primeiro o pai Conheça com a primeira família Você falou que O seu marido era um amigo, né? Que já facilita essa questão Nós éramos amigos confidentes E na época eu tinha um namorado E ele era apaixonado por mim Mas eu não percebia A minha irmã era a nossa conselheira Nós tínhamos conselheiros E ele contava pra ela Falava Ah, não tem nada a ver Ele é só meu amigo Ele é só meu amigo Quando um dia ele se declarou pra mim Eu quase desmaiei no chão Porque eu achei que ele nunca fosse contar pra mim E eu falei Ah, mas nós somos só amigos Mas se um dia for da vontade de Deus E aí ele tomou essa palavra no coração Então eu vou esperar em Deus Aquilo que você falou Você é dependente de Deus E esse negócio de oração funciona Funciona, gente Porque Deus mudou meu coração E de repente Eu comecei a olhar o meu amigo Já com um outro tipo de olhar Um outro tipo de desejo Despertou Despertou, né? De esperança E aí em quatro meses Mais ou menos A gente começou a namorar Hoje já temos 27 anos de casados, né? E é um companheiro assim Maravilhoso que Deus tem me dado Acho que isso é importante a gente falar Que o namoro É uma amizade Sobretudo Sim É o momento de você se relacionar E ver Poxa, a gente se dá bem A gente fala a mesma língua A gente sonha os mesmos sonhos Claro que tem coisinhas A gente está disposto a se encaixar Sim E a formar algo especial Né? Sim Essa questão que ela falou De pedir pra Deus Eu pedi pra Deus Falei, Senhor, eu quero duas coisas Ou em oração, né? E confirmou Sobre aquela questão de falar De se pontuar Olha, a minha vida é assim Eu quero casar Eu quero ter filhos Eu sou temente a Deus Eu fiz diante do meu marido E ele falou assim Foi por isso Que eu te admirei ainda mais Que bacana Sim Né? Então tem muita gente com medo Aí fica Entra com medo Se escondendo Se fazendo Uma pessoa Uma máscara E aí No namoro Não é uma pessoa real Sim Aí esse namoro Se ele for curto Entra num noivado Num casamento Que é frustrado Sim Que não é verdadeiro É verdade A base pra que tudo isso Seja saudável É verdade, né? Com certeza E dentro dessa questão De oração Que oração funciona mesmo Realmente Vou pontuar mais uma vez Funciona mesmo Antes de eu começar A namorar com meu esposo Eu tive dois namorados Só que assim Foram pouco tempo Porque o primeiro namorado Que eu tive O Senhor falou pra mim Eu sempre orando O Senhor falou pra mim Não Não tô nesse relacionamento Mas você identificou Pela atitude Pelo sonho Pela noção de vida E projetos Porque não é Porque as vezes As pessoas falam assim Ai, Deus falou E ponto Não Você percebeu, né? Percebi Deus através dessas percepções Foi falando contigo Olha, você tem esse sonho Ele não tem Você quer isso pra sua vida Ele não quer Então não é melhor Parar por aqui Do que se desgastar É, a concepção É, a concepção A gente dá briga Dizendo assim Se você Perde tempo com uma pessoa Sim Você deixa a gente Estar vivendo O projeto de Deus Sim Isso Havia um sentimento Havia Mas é aquilo Está disponível Pra se submeter Aquilo que Deus Nos orienta E se respeitar Quando você se coloca Quando você estabelece Um limite A pessoa começa A te olhar também Com esse olhar de respeito Como você falou Se posicionou E disse Não, eu quero levar Um relacionamento Dessa forma E ser coerente Com essa Sua decisão Porque não adianta Você, ah, idealizar Eu quero um relacionamento Assim Eu quero viver isso E você não se posicionar Segundo o seu propósito Então aí traz A responsabilidade Eu acho que sobretudo Sabe o que as mulheres Precisam perceber? Que elas são joias São joias E joias Ela não é tocada Por qualquer um Sim Ela não é usada Em qualquer lugar Sim Ela é preciosa Então, ela tem que se valorizar Se ela não se valorizar Quem vai valorizar? Então eu acho que esse é o momento De você Eu acho que por medo Por insegurança Por achar que não vai encontrar Acaba perdendo esse valor Sim Mas eu acho que O ressaltar a isso aqui É que você se valorizando Você vai encontrar a pessoa Que quer pagar esse preço Sim E que vai te amar E que vai te admirar E vai te amar, né? Porque ele conhece Como você é preciosa, né? Isso parece clichê Mas é uma grande verdade mesmo É muito importante Isso Se eu entro num relacionamento Saudável A questão que a gente queria falar Como é que eu consigo identificar Que esse relacionamento é saudável? A aprovação dos pais É um desses pontos? Com certeza Eu entendo que Pedir o direcionamento de Deus Então antes mesmo De eu ter qualquer namorada Eu sempre pedi a Deus Senhor Eu quero me casar Com um homem que seja da tua vontade Um servo teu Um cristão verdadeiro Outra coisa Ter no pai, na mãe Essa aproximação de conselheiros Porque eles têm experiência da vida Da vida deles E da vida como um todo Pelos anos que tem de vida E ter a capacidade de observar Como é que aquele rapaz Trata a mãe dele A gente escuta muito isso Mas isso é verdade Ele tem respeito Ele tem carinho Ele tem cuidado Então ele vai cuidar bem Da sua namorada Da sua esposa E outra coisa que eu achei bacana Fala que às vezes a pessoa Que a pessoa quer namorar Com a pessoa mais bonita Da escola O mais bonito da igreja Olha que o mais bonito da igreja Pode ser O mais feio do coração Às vezes Não é uma pessoa que está pronta Preparada Que tem essas virtudes É verdade Então é muito mais importante Do que você olhar Para a aparência São as atitudes É interessante você olhar Para o coração Para o temor Que essa pessoa tem A responsabilidade Que essa pessoa tem Os projetos e planos É se você consegue Conversar bem com ela E ir junto É Acho que é isso Basicamente É isso que a gente Tem que fechar Olhar as atitudes Porque sempre Às vezes as mulheres Falam Poxa, mas quando eu namorava Ele não era assim Ele mudou muito Não Você que não estava Atenta aos detalhes Porque realmente As pessoas são como são E aí a gente Pelo ideal Para uma criação Uma fantasia A gente projeta Os nossos ideais E esquece mesmo Essa percepção do real Então os detalhes Eles somam mais Do que realmente A fantasia Eu acho que um outro ponto Interessante A gente vai falar daqui a pouquinho É sobre Essa soma Dessas duas pessoas Para seguir em frente Bom, a gente vai Para um rápido intervalo Daqui a pouquinho A gente volta Com mais Espaço Feminino Eu falei que a gente Ia finalizar A pulseira Aqui Com o Felipe E ele fez já Na correria Já fez um outro tipo Um outro modelo Que é um modelo torcido Que fica para o próximo capítulo Fica para o próximo capítulo Como é que fecha essa pulseira? Bem, de um lado Como esse aqui A gente vai precisar de um nó E de outro Um laço Para a gente poder Encaixar um no outro aqui Isso que é preso no braço Então eu vou fazer de um lado O lado onde eu comecei aqui Eu vou fazer um nozinho Ela faz um nó simples E reforça ele Com mais uns dois nós Sempre um bem juntinho do outro Para ele ficar mais grossinho Ganhar um corpo Ficou um nó bem grossinho Apara aqui a ponta Fica bem firme Isso Aperta bem Para ele não soltar Do outro lado A gente precisa fazer um laço Então aqui Ele começou com esse mesmo ponto Do outro E depois eu fiz um ponto torcido Então aqui a gente no final Volta a fazer o mesmo ponto Do outro para igualar Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o lacinho aqui E vou fazer o ponto Por cima desse lacinho Com toda habilidade que ele tem Você faz com calma Com pingente de 40 a 70 reais Esse pingente de madeira Foi o Felipe que fez E ele faz também os anéis ali O trabalho dele com esses anéis bem legais também De madeira, né? Isso, tudo em madeira Felipe, quero agradecer a sua participação Obrigado por compartilhar as dicas Eu vou aqui voltar para a sala Para finalizar Conversando Fechando esse tema tão bom A gente compartilhou tantos assuntos legais Tantas dicas bacanas Como é que vocês concluem, né? Sobre essa questão Rapidinho Cada uma de vocês Olha, eu quero dizer Que namorar é muito bom É saudável Peça a direção de Deus Seja criteriosa Para escolher Aí o seu namorado Esteja no lugar Onde os cristãos se reúnem Certamente você vai encontrar Uma pessoa bacana para você Aproveito para mandar um beijo Para o meu eterno namorado Meu marido E as minhas ovelhas Lá da igreja de Irajá Irajá Obrigada Fecha para a gente Então É um prazer, né? Eu acho que A gente realmente tem que se entregar Conhecer o outro Mas como nós falamos ao longo do programa Também se perceber Para poder amar o outro na sua totalidade A Keila falou Que foi concluir para a gente Isso Que eu gostaria também de pontuar Que namoro não é só antes do casamento Para sempre Namoro é para sempre Até depois quando se casa, tá? Obrigada pela participação de vocês Vem para cá cantar para a gente Deus abençoe Sobretudo também Se apaixone por Deus Se apaixone por Jesus Como um monte de cião Permaneço Segundo e firme Não posso ser abalado Confio em ti Como as montanhas ao redor De Jerusalém Sei que estás ao redor de mim Segura estou em ti 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 Segura estou em ti